Música Abelô, Sueli toma a cara do gol BOOOOOOOL Do Criciúma Elton E que tabela entre o Elton e o Suelton Olha aí, o Elton tocou Posição legal ali do Suelton Ele devolve e o Elton manda pra rede Belíssima tabela, belíssimo gol Criciúma vira pra cima do Metropolitano Aqui em Criciúma Adrianinho, perdeu Magno Cruz, Gustavo tentou a arrancada Travou o Elton Rony, vem por trás o Samuel Elton, Cafu tá aberto na ponta A jogada é boa, no bico da grande área Partiu pra cima do Bruno Olha o lançamento ali na direita Pro Elton, será que dá? Cruzou GOOOOOOOL Galera do Sampaio vai ano nesse momento Ele faz o levantamento Goleirão, falhou a bola batida Gol Elton para a Ponte Preta Elton mandar pro fundo do gol Aos 4 minutos, primeiro tempo de jogo Ponte Preta sai na frente 1 Sampaio Correia 0 Vai tendo mais posse de bola a ponte nesse começo de jogo E chega com perigo outra vez Cruzamento, a bola foi Direta pro gol Deu um tapinho o Wagner O Alexander tava lá dentro da área Esperando o cruzamento Ele está revendo o lance O Elton mandou Tentativa do passe Cortou com defeito ali o Anderson Conceição Sobra de bola, fica com o Elton Levantamento, bola perigosa pro Rafael Costa Olha o toque Correia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Arturo Henrique tenta fazer a finta, demorou demais, perde o lance, em cima dele chega bem, na recuperação ali o Elton Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto